Olá meus amores, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho pra dar A partir de agora eu não vou postar todas as resenhas de produto aqui no canal Porque é assim gente, eu não tô conseguindo postar muitos vídeos por semana Eu tô conseguindo postar no máximo dois vídeos por semana E algumas meninas estavam reclamando que tinha muito vídeo de resenha no canal E que não aguentava mais meu vídeo de resenha Que queria que eu voltasse com os outros temas de vídeo Mas eu também sei que tem muitas meninas que gostam dos vídeos de resenha que eu posto no canal E eu também gosto de fazer vídeo de resenha porque, sei lá, eu acho importante Eu acho que é legal falar do resultado de produto e tal Antes da gente comprar algum produto eu acho que é bom ter uma opinião, sabe? Então eu não queria deixar de postar os vídeos de resenha Por isso a partir de agora eu não vou postar mais todos os vídeos de resenha aqui no canal Então alguns vídeos de resenha eu vou postar aqui no canal E outros vídeos eu vou postar na fanpage do blog Então se você ainda não curte, não segue o canal e o blog na fanpage Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês curtirem Então sempre vai ter vídeo de resenhas por lá Pra poder revezar, gente Pra não sobrecarregar quem quer assistir vídeos de outros temas aqui no canal E também pras meninas que gostam de assistir vídeos de resenha não ficarem sem eles Então muitas meninas me pediram pra testar o creme da seda O Cachos Definidos E eu postei a resenha dele lá na fanpage Então eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo E também aproveita pra curtir a fanpage e seguir o blog por lá E também seguir o Instagram do blog Porque assim, eu sempre posto as novidades lá Sempre tô postando fotos e tal Então é legal pra gente interagir e trocar informações por lá também, ok? Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando os 5 cremes que eu mais gosto de usar No meu cabelo que é cachado ondulado Se você ainda não viu eu vou deixar o link aqui do ladinho pra vocês conferirem E muitas meninas me pediram pra fazer um vídeo Falando dos meus cremes preferidos que são liberados pra no e low pool É o seguinte, eu tenho aqui alguns cremes que são liberados só pra low E tem outros que são liberados tanto pra low quanto pra no, ok? Bom, o primeiro creme que é liberado pra low pool que eu gosto muito É o creme da Luna Blue Suave Eu já falei que eu amo esse creme É um dos meus preferidos, assim, da vida O problema do creme da Luna Blue é que você só encontra pra vender nas unidades da Luna Blue Ou então no site da Luna Blue, ok? Ele não é um creme que vende em lojas e em supermercados Mas ele é um creme que vale muito a pena porque, assim, ele me dá pelo menos dois day afters bem bacana Ele deixa os cachos bem separadinhos, bonitinhos, controla o volume e o frizz A composição dele é bem legal, ele tem manteiga de oliva e canola Então é um dos cremes que eu mais gosto de usar, eu indico muito E, assim, eu uso a versão suave, mas eles têm a versão mais forte também Quem testar, me conta se gostou Outro creme que eu tenho aqui que é liberado para low pool e que eu gosto muito É o creme da linha Sol Mais Cachos, da Yenza Esse daqui é o suave também e eles também têm uma versão mais forte Esse creme tem lipoprotein e óleo de algodão Eu gosto muito do resultado desse creme no meu cabelo Esse aqui é aquele creme que, assim, eu passo e eu tenho certeza que eu vou ter um day after maravilhoso Eu deixo ele para usar mais em épocas de festa ou então quando eu tenho um evento, assim Que eu quero certeza absoluta que o meu cabelo vai ficar bom e que vai durar até o day after Porque, assim, ele deixa os cachos bem separadinhos, ele não precisa nem fazer fitagem Porque, assim, conforme você vai passando o creme no cabelo, ele já vai grudando e separando os fios Deixando eles bonitinhos Ele hidrata bastante, só que o problema dele, para mim, é que ele não rende muito E eu achei ele um pouquinho caro Então, por isso que eu deixo ele mais para ocasiões especiais Mas se você faz a técnica de low pool, pode investir nesse daqui porque ele é um bom creme Agora eu vou começar com os cremes que são liberados tanto para low quanto para low, ok? Eu testei recentemente e gostei muito do creme da linha Cachos Perfeitos Que é da Bio Extratos Botica, ok? Tem resenha da linha completa aqui no canal E também tem resenha da gelatina finalizadora deles, que eu amo E que eu não vou falar desse vídeo porque esse vídeo é para falar exclusivamente finalizador Então, vou falar só do finalizador dessa linha Que é muito bom Ele tem micro queratina vegetal e baobá É super, hiper, mega hidratante Deixa os cachos também bem separadinhos Volume controlado, frizz controlado Ele, eu tenho um day after garantido e o segundo de vez em quando Assim, depende do dia, sabe? Da Lola Cosmetics tem dois que eu gosto e que indico muito Já falei do milagre umas 30 vezes aqui no canal Inclusive tem um vídeo falando exclusivamente sobre esse creme de pentear Porque ele é um creme multifuncional Então você usa para hidratação e usa também como creme finalizador O meu problema com esse creme é que ele não me dá muitos day afters Então assim, eu tenho um day after de vez em quando Mas tem vezes que eu passo o creme e que nenhum day after eu tenho Então eu sinto necessidade de usar ele ou com um ativador de cachos ou com a gelatina Mas ele deixa os cachos também separadinhos E a vantagem dele é que ele é super, hiper, mega hidratante Eu acho que assim, dos cremes que eu tenho aqui ele é o mais hidratante Então se você tem um cabelo que é muito ressecado E tá precisando de um creme mais hidratante assim De um finalizador que te dê mais hidratação O milagre é a indicação pra você E a vantagem é que vem um quilo de produto E ele tem um rendimento muito bom Inclusive se você passar muito produto o cabelo fica pesado Outro creme da Lola Cosmetics que eu gosto bastante É o Curly Whirly, também liberado pra No E Low A composição dele tem aminoácidos de arroz, óleo de jojó abstrato de aloe vera Também tem um vídeo exclusivamente aqui no canal Mostrando inclusive como eu aplico este creme Porque tem muitas meninas que tem dúvidas a respeito de como aplicar o creme Porque as vezes o creme fica pesado no cabelo Ou então não dá um resultado legal Então eu fiz um vídeo mostrando como eu aplico o creme E também uma resenha mais completa Esse creme com certeza me dá um day after legal E o segundo day after mais ou menos Eu também acho que ele tem um rendimento legal E ao contrário do milagre Ele deixa os cachos mais separadinhos e mais definidos Assim, entre o milagre e o Curly Whirly Eu diria que eu prefiro o Curly Whirly pela garantia de day after que ele me dá, entendeu? E por fim, o último creme que eu tenho pra indicar Que também tem vídeo exclusivo dele aqui no canal E que é o meu creme, assim, preferido do ano, da vida De todos os que eu testei até agora Foi o creme que eu mais gostei E graças ao bom senhor Jesus Ele é liberado pra quem faz no e low É o Cachos dos Sonhos da Salon Line O resultado dele no cabelo é, assim, sensacional Não tenho nem palavras pra ele escrever Ele deixa os cachos muito separadinhos O volume muito controlado Sem frizz Tudo É um creme, inclusive, que se eu não tô afim de fazer fitagem Eu não preciso fazer fitagem Eu passo ele no cabelo de qualquer jeito Saio E eu tenho certeza absoluta que meu cabelo vai ficar legal E que vai dar bonito no dia seguinte Ele tem óleo de amêndoas, tutano e óleo de moringa Então, assim, ele é muito unanimidade Todo mundo que testa gosta desse creme Então, se você achá-lo Porque, assim, é um pouco difícil de encontrar Compre sem medo Porque esse creme é muito maravilhoso Eu tenho certeza que você vai gostar Bom, então esse foi o vídeo de hoje, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Que tenha tirado a dúvida de vocês A respeito de cremes de pentear Que são liberados pra no e low, tá? É óbvio que existem muitas outras opções Mas essas foram as opções nacionais que eu testei Então, se você tem mais algum pra me sugerir Se você quer que eu teste mais algum Pode deixar aqui embaixo nos comentários Porque eu sempre olho os comentários de vocês E, com certeza, eu vou procurar testar os cremes Que vocês estão me pedindo Então, se você curtiu, não esquece de me dar um joinha Não esquece de se inscrever no canal E de compartilhar o vídeo com quem você acha Que vai gostar de ver essas informações também E é isso, meus amores Um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus e até a próxima Tchau!